A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia, e você já sabe, chegou o momento da nossa aula com dinâmica da Revista dos Adultos, já estamos na lição número 2 do quarto trimestre de 2024, que ele traz por título, as promessas de Deus para Israel, eita glória, já vai se preparando viu, porque aqui o alimento é forte, mas se você é novo aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia, sou filiado a CADEB e também seja ADB, e pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação, já aproveita a oportunidade e manda participar todo especial para o meu pastor presidente, Carlito Machado Fiel, presidente da Assembleia de Deus aqui em Itabuna, e também segundo secretário da nossa CADEB, que Deus continue te abençoando, assim como toda equipe da IBD da Assembleia de Deus em Itabuna, que está sendo um abenço, mas dando o segmento vamos para a nossa aula, aliás, deixo aqui também a parte, senhor todo especial, para o pastor Geraldo Gomes, presidente da Assembleia de Deus missionária em Bruxelas, na Bélgica, estivemos lá realizando o grande congresso da IBD, meu Deus, foi bênção pura sem mistura, mando também a parte no especial para o meu amigo, Pesbítero Antônio e a sua esposa, a nossa irmã Ana Catarina, veja só que presente ganhei, olha, é o Atômio, eita glória, que sensacional, estivemos lá em Bruxelas no congresso, foi bênção pura sem mistura, aos irmãos Vandinho, a Isaac, Romário, meu Deus, conhecemos muitos irmãos que foram bênção pura sem mistura, Deus abençoe a Assembleia de Deus missionária em Bruxelas, na pessoa do seu pastor presidente, Geraldo Gomes, assim também como toda a sua família, pastor Emerson e toda a equipe, não vou citar o nome de todos, mas Deus abençoe a equipe da IBD, vai haver crescimento, viu? Eu disse lá em Bruxelas que quem participa da IBD está fortalecido, é o Mocotó, eita glória, vou deixar aqui algumas fotos do nosso congresso em Bruxelas, e no final vou postar também outras fotos, porque Deus nos presenteou com essa viagem para Bruxelas, e também com dois dias na Espanha, quem faz isso é o nosso Deus, no final vou postar aqui mais fotos, tá bom? Mas dando seguimento, e sem demora, vamos para a nossa aula, lição de número 2 dos adultos do quarto trimestre de 2024, que ele traz por título, as promessas de Deus para Israel. Preste atenção agora, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos, com relação à dinâmica fica tranquilo, porque no final deste vídeo, eu vou realizar a dinâmica com vocês, e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma, e caso você queira a dinâmica digitada, já sabe, basta acessar o nosso blog oficial, coloque no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, o nosso blog vai aparecer, e você clica no menu adultos, lá você vai ter acesso, a nossa dinâmica digitada, e também esta explicação por escrito, nós chamamos de lição comentada dos adultos, que está sendo uma bênção. Mas se você quiser também, você pode iniciar a sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos, e isso vai servir como avaliação diagnóstica, assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. aqui você pode perguntar, quem é Israel? Qual a importância de Israel? Olha, qual a importância de Israel para a humanidade? Pergunte também, a quem Deus fez a promessa? Por que Deus prometeu a Abraão de fazer dele uma grande nação? Pergunte também, quais são as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó? Mas preste atenção, você vai fazer as perguntas e precisa esperar a resposta da sua turma. Essas perguntas que você faz no início, não é interessante você ficar respondendo, pois vai servir como avaliação diagnóstica, assim, para verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. O que é que você faz? Faz as perguntas, mas não dê resposta. E se na sua turma ninguém responder, não responda também não. Deixe a turma curiosa, que eu creio que vai ser um abenço, até porque no decorrer da sua aula essas perguntas serão respondidas. Agora vamos para o nosso textuário, onde está escrito Gênesis capítulo 12, versículo 3. Aqui está a promessa de Deus feita a Abraão. Ele deixou bastante claro que todas as pessoas, todas as nações que abençoarem a Abraão, abençoarem a sua nação, Israel, serão também abençoadas. Mas aquele povo, aquela nação que amaldiçoar Israel também será amaldiçoada. Está escrito. Agora vamos para a nossa verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa do remanescente fiel. Entenda o seguinte, Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento. Deus fez várias promessas. Deus designou várias bênçãos. Mas no entanto, Israel precisaria obedecer a Deus. Através da obediência, Deus abençoaria seu povo. Mas também a desobediência acarretaria sobre Israel castigo. Isso mesmo, maldições, quedas, tudo estava ligado a obedecer. Quando Israel obedecia, Deus guardava, Deus protegia, Deus dava presentes, Deus abençoava o povo. Mas também, quando o povo desobedecia, o próprio Deus levantava uma nação ímpia para castigar o seu povo. Porque assim estava a promessa de Deus. Na obediência, tem bênção. Na desobediência, tem castigo. Você sabia disso? E eu vou te perguntar e pergunto também a sua turma. O que vocês querem? As bênçãos de Deus ou os castigos de Deus? Eu creio que você diz. Eu quero, pastor, as bênçãos de Deus. Eu quero receber a vitória. Eu quero receber as bênçãos de Deus. Então, obedece. Seja fiel. Cumpra com a vontade do Senhor. Na obediência, tem a bênção de Deus. Mas na desobediência, tem castigo. E castigo não é bom, não. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é a nossa leitura devocional. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com o Jota. E também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.atologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Fique à vontade. Leitura diária de segunda-feira. Abraão creu e foi abençoado pelo Senhor. Na terça. Isaac, o filho da promessa, no Antigo Testamento. Na quarta. Jacó, o pai das doze tribos de Israel, que daria origem à nação. Excelente isso aqui, viu? Na quinta. O Senhor Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. Na sexta. O nascimento de Jesus como cumprimento de uma promessa. No sábado, Cristo, a promessa cumprida do Antigo Testamento. Já vai aprendendo aí. Tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Tudo que está prometido. Deus vai cumprir na minha vida e na sua vida. Eu digo sempre que Deus, ele gosta de fazer promessas. Mais do que isso, ele gosta de cumprir, porque ele vela sobre a sua palavra. Aquilo que Deus disse, pode anotar, porque vai se cumprir na sua vida. Presta atenção. Aquilo que Deus disse. Tem muitas pessoas aí falando em nome de Deus, sem ter essa autorização dele. Abra o olho. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Gênesis capítulo doze, do versículo um ao versículo três. Logo após, Romanos capítulo nove, do versículo um ao versículo cinco. Recomendo você fazer a leitura compartilhada. Mas preste atenção. Se essa leitura já foi feita na nave da igreja, com toda a igreja, não é necessário você fazer também com a sua turma, já que foi feito. E assim você ganhará tempo para ministrar a sua aula, já que o tempo é curto. Teve pessoas que disseram que são quarenta minutos de aula. É pouco. Já tem gente que tem uma hora e meia. Quanto tempo você tem para ministrar uma aula? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de quatro mil anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel, como a nação ímpar dentre os povos da terra, assim de uma forma especial de cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacob, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. É necessário perceber que Deus vai escolher Abraão e lhe faz uma chamada, lhe faz uma promessa. E Abraão crer em Deus, olha, Abraão creu em Deus e a partir desse momento de ter crido, ter acreditado em Deus, ele saiu a caminhar, saiu em destino para uma grande promessa para uma terra que ele nem sabia onde ficava. Por causa disso, Abraão é chamado pai na fé, porque a partir dele, Deus vai separar, escolher, capacitar, criar todas as oportunidades para que eles pudessem estar servindo e adorando o Senhor. É por isso que Abraão é o pai na fé. Através dele, Deus gerou, Deus criou, Deus formou uma grande nação. E essa nação, conhecida como Israel, é um canal de bênçãos para nossa vida. Isso mesmo, é um canal de bênçãos em nossa vida. Eita glória! Israel não traz salvação para mim nem para você. Presta atenção. Não é porque você é Israel que você vai ser salvo. A salvação está em Cristo, mas Jesus Cristo veio de Israel. A Bíblia Sagrada também veio de Israel e outras bênçãos que nós temos de origem com o povo de Israel. Então, as promessas de Deus para Israel são grandes e irrevogáveis. Aquilo que Deus prometeu à nação se concretizará, acontecerá, porque está escrito. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que ele traz por título. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. No item 1, infartiei uma grande nação. Esta promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus e informar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras. A nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa, Sara, era estéreo. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Presta atenção. Deus vai escolher Abraão, lhe faz uma promessa de ser uma grande nação. Mas presta atenção, pelo amor de Deus. Abraão estava morando em Udus Caldeus, lá na Mesopotâmia, um lugar bastante idólatra. Deus viu algo em Abraão, lhe fez a promessa e ele aceitou a promessa de Deus. Uma observação, ele seria uma grande nação, só que ele já estava com 75 anos de idade, sua esposa em torno de 60 anos, eles não tinham filhos nenhum porque Sara era estéreo. Veja só, como é que Deus escolhe? Um casal de idosos lhe faz a promessa disso uma grande nação e a sua esposa ainda, Sara, estava estéreo. Quem faz isso é o nosso Deus. Deus cria oportunidades, Deus cria situações para estar nos abençoando, mas precisamos crer. Para você entender, aquilo que Deus estava prometendo a Abraão, no olhar humano, no olhar na medicina, seria impossível acontecer, mas o nosso Deus, ele gosta de realizar o que é impossível. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não sabemos fazer, aquilo que nós não temos capacidade para fazer. O nosso Deus, ele entra com providência e acaba abrindo as portas, criando todas as oportunidades para que a nossa vida possa ser apençoada. O nosso Deus, ele sabe trabalhar. O nosso Deus, ele sabe trabalhar. Por isso, se ele te fez promessa, fica tranquilo, que vai estar se concretizando. Assim como ele fez a Abraão e se concretizou, as promessas de Deus também na sua vida vai se concretizar. Agora, não estou dizendo que vai ser hoje, não estou dizendo que vai ser amanhã, daqui a um ano, dois anos, eu não sei. A promessa feita por Deus a Abraão demorou aproximadamente 25 anos e tem pessoas que querem a promessa fast food, prometeu hoje e hoje mesmo acontece. Não é assim não. Deus tem um tempo certo, a hora certa de concretizar, de realizar a promessa na minha vida e na sua vida. Agora, precisamos saber esperar. Hoje está todo mundo apressado, apressado, quer receber, quer ver logo. Aguarda, aquieta-te, acalma o teu coração, espera nele, porque vai se concretizar agora, no dia e no tempo dele. Mas vamos dar seguimento, porque aqui o alimento é forte. Vamos agora para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A benção material deveria carregar um testemunho espiritual e tu serás uma benção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por mais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. E Deus escolheu para ser pai de um povo que ainda sugeria o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande benção para os israelitas. Veja só. Nesse tempo daqui, já existiam várias nações, populações, muitas organizadas na Mesopotâmia, em Uduscaldeus, uma cidade próspera, uma cidade rica. Mas Deus não escolheu uma nação. Preste atenção. Deus não escolheu uma nação pronta, acabada, com seus costumes, com seus hábitos. Deus não fez isso. Ele escolhe Abraão, um homem com 75 anos de idade, sem filhos, e lhe faz uma promessa. E este homem acredita, crê e cumpre conforme a vontade do Senhor. É por isso que Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Porque ele ouviu, ele creu e executou. Cumpriu conforme a vontade do Senhor. E está entendendo o mistério? Assim tem que ser a minha vida a sua vida, irmãos. É acreditar, é confiar, é se dedicar. Tem pessoas que têm promessa de Deus, mas não dedica. Não faz nada. Sabe? Não ora, não busca, não consagra, não obedece. Se você tem promessa, mas você não obedece, a promessa de Deus não vai chegar na sua vida. Se Deus te fez uma promessa, mas você não tem estado na posição dele. Você não tem fé, você não acredita, você não obedece. E isso pode sim e vai ser um impedimento para que a promessa de Deus possa acontecer na sua vida. A promessa é sua. Se você crer e estiver na posição de Deus, a promessa vai estar com você em qualquer lugar. Porque a promessa de Deus nos acompanha. Você sabia disso? Nós vamos dar seguimento com o nosso primeiro tópico, terceiro item, que ele traz por título. E abençoarei os que te abençoarem e amodiçoarei os que te amodiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele. De modo que Deus abençoaria os que auxiliasse Abraão e castigaria quem o amodiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amodiçoarem. Veja só, muitas pessoas não conseguem entender esse mistério daqui. Presta atenção. Existe a promessa de Deus na vida de Abraão e de sua nação que todas as nações, todos os povos que abençoarem Israel serão abençoados. Está prometido. É promessa de Deus. Aqueles que te abençoarem, eu vou estar abençoando, abrindo as portas, concebendo o bênção. Agora, todos quando se levantem, enquanto Israel serão amodiçoados. É promessa de Deus, irmãos. E nós vimos isso. Quantas nações fortes, poderosas, surgiram, castigaram Israel e depois desapareceram. Sumiram. Ninguém nem ouve mais falar. Sabe por quê? Castigou Israel. Maltratou Israel. E a promessa é, quem te abençoar, será abençoado. Quem te castigar, te amodiçoar, será também amodiçoado. E nós vemos isso ao longo da história. A promessa de Deus se concretizando, tanto através da bênção de Deus, quanto também da maldição. Por que eu falo isso, irmãos? Tem pessoas que só querem pregar a bênção. Tem pessoas que só querem receber a bênção. Mas não é assim que acontece, não, meus irmãos. Está tudo voltado de acordo com a nossa atitude, de acordo com o nosso comportamento. Eu disse aqui, eternamente, que a bênção de Deus todo mundo quer. Receber, possuir, eu quero, eu quero. E o que você faz? Qual a sua posição? Qual a sua atitude para que você possa receber a bênção de Deus? Tem pessoas que pensam que, ah, pastor, eu recebi a promessa de Deus, eu vou cruzar os braços e esperar acontecer. Não é assim, não. Vai continuar orando, buscando, meditando, sendo fiel. E no tempo certo, a promessa vai se concretizar na sua vida. Pegue essa dica. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, quarto item, que traz por título. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai de Israelita. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Presta atenção para você entender a importância de Israel para toda a nação, para todo o povo, para todo mundo. Sabe por quê? Está escrito que quem abençoar Israel seria abençoado. Amém. Está escrito que quem castigar Israel, quem amodiçoar Israel, também será amodiçoado. Mas existe ainda uma outra promessa, que em Israel, olha, nos descendentes de Abraão, em Abraão, nos descendentes, na nação de Israel, ou por causa da nação de Israel, toda a humanidade, todo o mundo seria bendito, seria abençoado. Ou seja, a vida de Abraão e os seus descendentes seria um canal de bênção para toda a humanidade. Como é que pode ser isso, pastor? É Jesus Cristo de Nazaré. Através de Jesus, toda a humanidade foi abençoada. E eu vou te perguntar, Jesus nasceu aonde? Ah, em Belém. Pronto. Jesus nasceu de quem? Ah, foi de Maria. Maria é o quê? Ah, é judia. Está entendendo o mistério? Por causa do nascimento de Cristo Jesus, como povo de Israel, toda a humanidade é abençoada. Por exemplo, nós, eu aqui sou brasileiro. E por causa de Israel, por causa do nascimento de Jesus, através de Maria, está entendendo? Descendente de Abraão. Toda a família da terra é abençoada. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. E é dito o quê? Tudo indica que essa promessa feita a Abraão é uma segunda profecia acerca de Jesus Cristo. A primeira profecia está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando Deus disse que ele esmagaria a cabeça da serpente. Que a serpente pisaria no seu cocanhar, mas que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Sabe o que é isso? É promessa acerca de Cristo. E essa promessa aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É Jesus Cristo. É a vinda do Messias, através de Israel. E isso aconteceu. Já se cumpriu. Ou seja, Jesus já veio. Já cumpriu a profecia. E nós estamos aqui recebendo a bênção. Eita glória. É bênção pura sem mistura. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eita glória. E a bênção pura sem mistura. Pergunta seguinte. Está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Tá bom? Agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes disso, presta atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos. Slides. Explicação por escrito. Dinâmica digitada. Plano de aula. Video chamada. Leitura diária. Atividade online e em PDF. Mapa mental. Grupo VIP. Ideias para o encerramento do trimestre e apresentações. Simulados. Certificados. WhatsApp. 73-98141-8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo. É o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros. Slide, video chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificados, simulados, ideias de apresentações, ideias para o encerramento do trimestre. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta. Mas, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, vai ter o link para que você possa citar no nosso grupo de informações. E assim se tornar membro para receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. Venha ser membro. Mas, dando o segmento, vamos para o nosso segundo tópico. Primeiro item, que traz por título. Outras promessas a Israel No item 1 A promessa de um filho a Abraão Além das solentes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa apareceu estranha ao patriarca. Pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade 75 anos. Se esposa também 60 anos. Além dela ser estéreo. O pai da fé argumentou com Deus que, provavelmente, seu servo, Eliezer, seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que, não, Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Veja só. Nós temos as nossas limitações. As nossas compreensões, irmãos, somos seres limitados. Mas estamos falando aqui de Deus. Um ser ilimitado. Nós somos limitados. Nosso Deus é ilimitado. Nosso Deus, ele é transcendente. Valente de qualquer compreensão. Mas, no entanto, quando Deus pega e faz a promessa a ele, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Ele chega a argumentar dizendo que, como é que pode acontecer? Ele já era velho. Sua esposa, velha e estéreo. Como é que poderia acontecer isso? Então, ele imaginou. Por certo, vai acontecer como acontece nos costumes da época. Onde o seu servo mais fiel torna-se o seu herdeiro. E ele chega a apontar e a dizer que seu servo maior, aquele que sempre está do seu lado, no caso, Eliezer, seria seu herdeiro. E que essa promessa poderia se cumprir na vida dele. Então, Deus vai deixar bastante claro. Não é assim, não. Não é como você está pensando, não. Fica tranquilo. Esse é o pensamento humano. É a estratégia humana. É o jeitinho brasileiro. Mas comigo não é assim, não. Deus não trabalha com o jeitinho brasileiro. Deus não trabalha na ótica humana. Deus reafirma a promessa. E dizendo que dele... Isso mesmo. Que dele seria o filho da promessa. Chamado Isaac. Pensa que é algo sensacional. Abraão conversando com Deus. Deus conversando com Abraão. Lhe dando afirmações, certezas. Animando a sua vida. Porque tem horas, irmãos, que bate o batimento. Tem horas, irmãos, que chega a tristeza, né? O desânimo. Como é que pode acontecer? Eu não tenho filho. Minha esposa não pode ter filho. Como é que nós vamos cumprir essa promessa? O que depende da gente? Tem promessa. Que cabe a você, sabe o que é? O BBC. Ser fiel. E Deus vai criar as oportunidades. Receba aí em nome de Jesus, viu? Tem promessas que o que nos cabe é ser fiel a Deus. É buscar ao Senhor. Não precisa da ajudinha, não. Não precisa do jeito brasileiro, não. Quando Deus quer, ele cria todas as oportunidades para que a promessa dele se concretize na minha e na sua vida. Já vai aprendendo aí, viu? Deus não precisa do jeitio brasileiro para cumprir com as suas promessas. Deus não precisa. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título. A promessa de um filho a Isaac. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quentura. Ele tinha mais de 100 anos e teve seis filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e de lá por direção de Deus encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor. E a levou a Isaac, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Presta atenção. Com o passar do tempo, Sara veio a falecer. Abraão casa-se novamente com Quentura. E com esta, tem mais seis filhos. E todos esses filhos de Quentura que Abraão teve com ela foram nações grandes e prósperas. Dentre elas, tem uma nação chamada de Midian, que você vai ver por diversas vezes. Midian. Presta atenção para você entender. Deus teve com Sara, um filho, o filho da promessa, chamado de Isaac. Nele vem toda a nação de Israel, descendente de Abraão e filho da promessa. Ok. Com H, que era sua serva, Deus teve Ismael. E Ismael também, vira uma grande nação. Só que é desses descendentes que vão perseguir o povo de Israel. Hoje são propriamente ditos os árabes, sabe? Os muçulmanos. É que tem essa grande perseguição a Israel. Mas também, dos outros seis filhos que Abraão teve com Quentura, Gerardo também, foi criado também em várias nações, vários povos. Dentre eles, Midian, que você vai ver na Bíblia Sagrada. Já vai aprendendo que Abraão teve vários filhos. Isaac é o filho da promessa. Mas teve Ismael e mais seis filhos. E todos esses sete filhos, tá bom? De Abraão, Gerardo também em grandes nações. Muitas dessas nações se levantaram e se levantam contra Israel. Porque querem ou pensam ser o filho da promessa. Mas Deus prometeu o filho da promessa, que é Isaac. Isaac é o filho da promessa. Entendeu aqui o mistério? Abraão teve mais sete filhos. Esses sete filhos geraram também grandes nações. Na maioria das vezes, essas nações se levantam contra Israel para perseguir, para castigar Israel. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que ele traz por título. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para os seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois tocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéreo. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve seis filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e esta concebeu dois filhos com sua serva, Bila. Jacó teve dois filhos com Zilpa, serva de Leia, mais dois filhos, perfazendo as doze tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, Dinah, Gênesis capítulo 30, versículo 20 ao 21. Presta atenção, professores da EBD, Abraão, pai na fé, recebeu a promessa de Deus de ser uma grande nação, de ser um grande povo. E que ele e a sua descendência seria canal de bênção para toda a humanidade, ok? A partir desse momento, quando ele está com 100 anos, ele tem um filho chamado de Isaac, o filho da promessa de Deus, ok? Logo, todos os filhos de Abraão, que já aprendemos aqui, que Abraão teve no mínimo sete filhos. No mínimo, mais sete filhos, Ismael, e seis filhos com quentura. Mas, no entanto, o filho da promessa foi Isaac. Presta atenção. Após isso, Isaac casa-se também com Raquel. Mas, no entanto, Raquel é estéreo. E a Bíblia chega a dizer que Isaac orou ao Senhor constantemente para que ela pudesse gerar filhos. E assim aconteceu. E você sabe que veio filhos gêmeos. Isso mesmo. Dois meninos. E diz a Bíblia Sagrada que já era uma luta no vinte de Raquel. Preste atenção. Nasce o primeiro filho. Quem for que nasceu primeiro, deixa aqui nos comentários. Para facilitar a sua vida, viu? Eu preciso da sua participação. Se você não participar da aula, a aula fica monótona, parada. Eu gosto de aula participativa, viu? Ismael nasce primeiro. Jacó é o segundo. Gêmeos, na mesma hora. Mas segura pelo pé, diz Ismael. Nasce, então, Esaú, o primeiro filho de Isaac. Jacó segurado no seu pé. Por causa disso, por causa disso, o direito de primogenitura estava sobre a vida de Esaú. Porque foi o primogênito. Mas, no entanto, como destacado pela revista, o próprio vendeu, meus irmãos, prestem atenção aqui agora, viu? O próprio vendeu o direito de primogenitura porque estava com fome. Tem crente que é do mesmo jeito. Isso. Aperta o juiz aqui agora, viu? Tem crente que é do mesmo jeito. Perde as bênçãos do Senhor. Troca as bênçãos de Deus. Deixa de comer na casa do rei, na casa do papai do céu, para comer das coisas do mundo. Tem pessoas desperdiçando, jogando fora as promessas de Deus. Não faça isso, não. Não venda, não troca, não dê. Não jogue fora a promessa de Deus na sua vida, não. Não troque aquilo que Deus te deu, o talento que Deus te deu. As bênçãos do Senhor que está vindo sobre a sua vida. Não troque por nada, não. Não faça como Esaú que trocou a bênção da primogenitura, eita, por um prato de comida. Tem pessoas que têm crente até hoje fazendo da mesma forma. Por isso, quem ganhou o direito de estar, de ser o filho agora da promessa, e que a bênção que estava sobre a vida de Abraão, Isaac, foi Jacó. Por isso, Jacó agora vai dar toda a descendência de Israel, onde vai ser gerado doze filhos, formando assim as doze tribos de Israel. Vou deixar aqui uma curiosidade, viu? Esaú também. Esaú também vai gerar uma grande nação com doze filhos. E essa geração gerada por Esaú é que vai estar descendendo, isso mesmo, vai ser descendente dos árabes. E são doze nações também. Então, de Isaac, nasce Jacó, que vai dar origem ao povo de Israel, às doze tribos de Israel. Excelente. De Isaac também vai gerar Esaú. De Esaú também vai ser gerado doze filhos. E esses doze filhos vão gerar grandes nações. Presta atenção. É aí que começa a guerra. E até hoje, irmãos, toda a guerra do Oriente está em família. Presta atenção. Toda a guerra do Oriente, de acordo com a Bíblia Sagrada, está em famílias. Primeiro, diz Jacó, com os doze filhos de Israel. E também com Esaú e os seus descendentes. As guerras estão entre os irmãos. Que Deus tenha misericórdia e que possamos orar pela paz de Israel. Eita glória! Você vai precisar conhecer um pouco da história do povo de Israel. Recomendo você assistir esse vídeo uma vez, duas. Ler bastante a revista. E também o livro de Gênesis. Porque você possa adquirir conhecimento. E assim saber explicar todo o contexto até chegar hoje. Tá bom? Mas vamos para o nosso segundo tópico e quarto item. Que ele traz por título. Promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, Pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi, o Emmanuel. Esse que a virgem conceberá e dará luz um filho. E será chamado pelo nome de Emmanuel. Que traduzido é Deus conosco. Já entendemos que a promessa de Deus foi feita a Abraão. De Abraão vai ser passada agora para Isaac, que é o filho da promessa. Isaac agora passa para Jacó. Já que Ezaú vendeu o direito de primogenitura. E Jacó agora tem doze filhos. Esses doze filhos é que vai estar gerando, formando a nação de Israel. Só que agora, dessas doze tribos, Deus faz a promessa a uma tribo. Sabe por quê? Deus deixou bastante claro, ou prometeu, que de Davi, de Jessé, nasceriam Messias. Quem seria o Messias? Aquele ungido que viria para desfazer a obra do mal. Que viria para governar, para abençoar o povo de Israel. Então, aqui agora, de doze tribos, existe aqui agora a comprovação de uma tribo. Da tribo de Judá, viria o Messias, aquele que salvaria, abençoaria a nação de Israel. Por isso que Jesus veio de Maria e com descendência também de José, que ambos eram da tribo de Judá. Não tem para onde fugir. Deus promete e ele cumpre com as suas promessas. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Você está gostando? Você está entendendo? Vai deixando aqui nos comentários, tá bom? Mas agora, sem demora, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Você já tem um curso básico de Teologia? Não tem ainda? Você já tomou algum curso para ser professor do EBD? Não? Então chegou o momento. Nós já estamos com a nossa plataforma de cursos, onde já estamos disponibilizando diversos cursos. E temos também um curso básico em Teologia, com direito a certificado reconhecido pela nossa convenção Assembleia de Deus. Se você quiser ser assinante da nossa plataforma, deixe aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente à nossa plataforma. E assim, só basta fazer sua assinatura pagando a Coca-Cola do mês. Assim que você fizer a assinatura, você vai receber no seu e-mail um login para ter acesso a todos os nossos cursos de uma forma desprocriada. Eita glória! Aqui é assim. Eu te abençoando e você me abençoando também, em nome de Jesus. Mas vamos dar seguimento. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, o item 1, que traz por título. A promessa de salvação para Israel. O item 1, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da epístola de Paulo aos Romanos, trata de algumas questões que muitos cristãos, nos dias atuais, se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje. Elas foram revogadas, de fato, e Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Presta atenção. Nós sabemos muito bem que ao longo da história, por diversos momentos, Israel pecou contra o Senhor. E o pecado traz suas consequências. Já vai aprendendo. Todo pecado tem suas consequências. Mesmo que Deus venha a perdoar, mas a consequência vai haver na vida de quem anda no pecado. Para com Israel, por exemplo, que pecou por diversas vezes, perdendo assim muitas bênçãos. Mas aquilo que Deus prometeu continua de pé. A promessa de Deus não perde a validade na vida de ninguém, no povo de ninguém. Aquilo que Deus prometeu fica de pé. Claro que eu, você e Israel. Nós precisamos estar dentro da vontade do Senhor. Israel perdeu, saiu da direção de Deus. Até porque não reconheceram, não aceitaram, não ficaram sujeitos à palavra do Senhor. Rejeitaram o Messias, que é Jesus Cristo Nazaré. Rejeitaram. Por que Israel rejeitou o Messias? Eles queriam o Messias político, o Messias general, que pudesse lutar contra Roma. A intenção de Israel era o Messias que viesse para libertar Israel da opressão romana, do império romano. Mas Cristo não veio para libertar Israel do império romano. Cristo veio libertar a humanidade do pecado. Mas Israel não queria isso. Israel queria um líder político, que soubesse lutar, pelejar, vencer, destruir o império romano. Mas Cristo não veio para destruir o império romano. Ele veio para desfazer toda a obra do mal, desfazer toda a obra do maligno. Por isso foi rejeitado. Quando Israel rejeita Cristo, eles perdem assim a salvação. Porque a salvação está em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que todo Israel será salvo. Como assim? Isso vai estar acontecendo no final da grande tribulação. Não é agora não, meu irmão. É no final da grande tribulação que vai estar acontecendo. A salvação de Israel. Mas eles serão salvos porque vão reconhecer, vão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não existe salvação fora de Jesus. Jesus já vai aprendendo aí. Se você quiser adquirir mais conhecimento acerca dessa temática, recomendo você adquirir o nosso livro. O Descomplicando a Escatologia. Eu falo aqui do arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra de uma forma descomplicada. Se você quiser adquirir nosso livro, deixe aqui meu WhatsApp. Entre em contato conosco. Será um prazer. Então, Israel rejeitou o Messias, perdendo assim a salvação. Porque a salvação está em Cristo Jesus. Rejeitou o Messias, perde a salvação. Não aceitou Jesus, perde a salvação. Ah, pastor, mas se converter, tem salvação. Ah, pastor, se nascer de novo, tem salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Mas Israel rejeitou. E só vão se converter no final da grande tribulação. Mas isso é tema para uma outra aula. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título. A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil. Pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de todo cristão para a evangelização dos judeus. Em outras palavras, assim como todo mundo foi abençoado através do povo de Israel, nós também, enquanto cristãos, precisamos orar, evangelizar, para que os judeus possam se converter a Cristo. Você sabe que existem também os chamados judeus messiânicos. Estes aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e são salvos. Isso mesmo. Se o judeu se converter a Cristo, se tornar cristão, não é ser judeu. Ninguém vai ser salvo por ser judeu. Se ele aceitar a Cristo, se converter, ele faz parte agora da igreja. Isso mesmo. O judeu, quando aceita a Jesus todas as promessas de Deus para com a igreja, esse judeu que é cristão e está dentro vai receber todas as promessas destinadas à igreja. Porque para fazer parte da igreja, precisa aceitar a Cristo, se converter a Cristo. Estes que aceitam a Jesus, assim como eu, assim como você, recebemos todas as promessas destinadas à igreja. Está destinada para a minha vida e a sua vida e qualquer povo, de qualquer época, de qualquer nação. Está destinada às bênçãos para a igreja. Preste atenção. Existem promessas para os ímpios de castigo eterno. Existe promessa para Israel de passar pela grande tribulação, de se converter e, no final, ser salvo. É a promessa de Deus para Israel. E existem também as promessas de Deus para a igreja. Eu, por exemplo, sou a igreja. E você, quem é você? Você é ímpio? Você é judeu? Ou você é igreja? Deixe aqui nos comentários também, em nome de Jesus. Estou lhe dizendo, essa lição, essa revista está sensacional. Vamos aprender bastante. Presta atenção, vou destacar aqui. Nós estamos, toda quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos, realizando um grande curso gratuito para professores da EBD. Isso mesmo. O nosso canal está promovendo gratuitamente. Você não vai pagar nada um curso para professores da EBD. Se tiver interesse, me chama aqui no meu WhatsApp e na descrição desse vídeo também tem o link, para que você possa entrar no nosso grupo e, assim, participar do nosso curso gratuito para professores da EBD. Eu tenho dito. Minha intenção é te abençoar, assim como Deus tem me abençoado tremendamente. Então, vamos estar promovendo o curso gratuitamente. Entre em contato conosco, que será um prazer você participar conosco do nosso curso. As sete leis do ensino está sendo abençoado. Vem estudar conosco. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título. Promessa de salvação a Israel Quando orava por Israel, o apóstolo expressa o seguinte Dos quais é a adoção dos filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra, prometida àqueles homens que buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filho do Deus vivo, que o remanescente de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Preste atenção para você explicar direito a sua turma. Existe a promessa de Deus para com a salvação do povo de Israel. Mas hoje, Israel só é salvo, ou só serão salvos, se aceitar a Cristo ou Jesus. Precisa se converter, assim como eu, assim como você. Se um judeu aceita a Cristo, ele passa agora a fazer parte da igreja. E todas as promessas da igreja estão destinadas para a vida dele. Preste atenção. Aceitou a Jesus, tem a salvação, independente da sua nacionalidade. Mas, no entanto, após o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? A grande tribulação. A grande tribulação é o julgamento de Deus para com Israel. É a última semana de Daniel, das 70 semanas, você lembra? Destinada sobre o teu povo, Israel. No final da grande tribulação, quando Israel estiver preste a morrer, a ser destruído pelo anticristo, toda a nação vai se converter. Toda a nação de Israel vai reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. E é exatamente nesse momento que o céu vai se abrir, e Jesus, em poder e grande glória, vai vir com a sua igreja. Eita glória! Trazer assim o livramento da salvação para os judeus. Por isso que está escrito que os remanescentes de Israel serão salvos. Quando é que isso acontece? Final da grande tribulação. Eles se convertem. Aceitam a Cristo como o Senhor e Salvador e o seu Messias. O céu se abre. Jesus vem com a igreja dele, em poder e grande glória. Pisa no monte das oliveiras, trazendo assim um grande livramento para Israel. E com isso, Israel, os remanescentes que serão salvos, vão ter o direito de entrar no milênio de Cristo, onde quem vai estar reinando é o próprio Cristo sobre a nação de Israel. Eita glória! É sensacional! Mas vou te contar um segredo, viu? Eu prefiro ser a igreja. E você, o que prefere? Você prefere ser Israel ou prefere ser igreja? Eu prefiro ser igreja. Deixa aqui nos comentários assim, olha. Eu prefiro ser... Se for Israel, coloque Israel. Se for igreja, coloque. Eu prefiro ser igreja. Eu prefiro ser igreja. Dando ainda seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino milenar. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá. Aquilo que Deus promete, Deus lhe cumpre. Presta atenção. Deus prometeu vitória. Benço a Abraão. A mais de quatro mil anos. E as promessas continuam de pé. Já note aí. As promessas de Deus não têm validade. Continua de pé. Mas para você receber, para você ver, para você desfrutar, precisa estar dentro da vontade do Senhor. Entenda, né? Israel tem a promessa de ser salvo. Todo Israel vai ser salvo. Mas vão precisar, no final da grande tribulação, se converter, acertar a Cristo. Irmãos, aprenda. Não existe salvação fora de Jesus. Ninguém vai ser salvo por mérito próprio. Ninguém vai ser salvo por fazer parte de nenhuma igreja. Ah, eu sou da Assembleia de Deus e eu estou salvo. Nada disso. Ah, eu sou pastor e estou salvo. Nada disso. Salvação não é por mérito. Ah, eu construí uma igreja. Salvação não é pelas obras. Salvação está em Cristo Jesus. Você pode ter o dinheiro que tiver. Você pode ser filho de quem você quiser. Você pode ter o que você quiser. A salvação está em Cristo. É Cristo que salva. É Cristo que liberta. Foi Cristo quem morreu na cruz do covarde para salvar a mim e a você. A salvação não está na sua nacionalidade. A salvação não está nos seus conhecimentos. A salvação não está nos seus recursos. E sim em Cristo Jesus. Presta atenção. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que todos vão ser salvos? Eles serão salvos porque vão estar se convertendo. Aceitando a Jesus Cristo. Logo, aceitou a Jesus, é salvo, varão. Pregue a palavra. Anuncia o evangelho de Jesus. Que você possa ser canal de bênçãos. Para que mais pessoas possam se converter a Cristo Jesus. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o seguinte. Você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Vai precisar de conhecimento sobre a história do povo de Israel. Mas você pode assistir esse vídeo uma vez. Quantas vezes você quiser. Tá bom? Já agradeço o carinho de vocês. Já agradeço a sua inscrição. A nossa meta para esse trimestre é chegarmos a 100 mil inscritos. E estou contando com a sua participação. O que é que eu faço, pastor, para lhe ajudar? Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe também seu like. Deixe o comentário. Assim o YouTube vai perceber que o nosso canal tem sido uma bênção para muitos professores. E começa a divulgar, enviar para outros professores que ainda não nos conhecem. Fica à vontade para estar nos abençoando. Tá bom? Mas que Deus te abençoe. E te lembro. Não terminou o vídeo. Porque agora chegou a nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Tá bom? Por isso. Vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor. Meus queridos, amados irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Descomplicando a teologia. E você já sabe. Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Já estamos na lição número 2 do quarto trimestre de 2024. Que traz por título. As promessas de Deus para Israel. Eita glória. Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Se você é novo por aqui e não me conhece. Sou pastor Giovanni Santos. Sou filiado a Cadeb e também Cadeb. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical. A nossa famosa EBD. E hoje é o momento da nossa dinâmica. Revista dos adultos. Quarto trimestre de 2024. As promessas de Deus para Israel. Agora presta bem atenção. Para realizar essa atividade ou essa dinâmica. Você vai precisar confeccionar dois cartazes. Isso mesmo. Confeccione dois cartazes. Que pode ser na folha papel de ofício. Pode ser em cartolina. Depende do seu tempo e a sua organização. No primeiro cartaz você vai estar colocando as maldições para Israel. Ei, meu Deus. Isso mesmo, olha. As maldições para Israel. No segundo cartaz você vai estar colocando as bênçãos para Israel. Você sabe muito bem que Deus prometeu. Na obediência Israel vai ter prosperidade. Mas Deus também disse. Se desobedecer terá consequência das suas atitudes. Tá bom? Confeccione dois cartazes. Que poderá ficar exposto em sala de aula. Bençãos de Israel e a maldição para Israel. Você vai pegar também pedaço de papel e post-it. Tá bom? Vai escrever as bênçãos de Israel e as maldições. Escrever ou mandar imprimir. Porque vou passar para vocês aqui agora. Quais são as bênçãos destinadas para Israel? Vou passar para vocês. Quais são as maldições, os castigos que Israel receberia por causa da sua desobediência? Vou mandar para vocês também. Você vai estar pegando as bênçãos. Escrever pedaço de papel e post-it. E vai distribuir para os seus alunos. Tem aluno que vai estar pegando a bênção. Tem aluno que vai estar pegando a maldição. Com isso, você dará oportunidade para que seu aluno esteja lento. Se ele não souber ler, você faz a leitura. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, ele vai precisar fazer a leitura da bênção ou maldição. E ele vai precisar emitir a opinião. O que ele acha? O que essa bênção significa? Ou o que essa maldição representa para o povo de Israel? Ele vai pegar, fazer a leitura e você questiona. Irmã Francisca, isso daqui é uma bênção ou é uma maldição? Ah, pastor, isso aqui é uma maldição. E o que está querendo dizer? O que isso significa? Ele emite a opinião dela e após vem e vai colar no cartaz certinho. Vai pegar e vai colar no cartaz. Eita glória! Assim, no final, você terá dois cartazes para compartilhar em redes sociais. Por exemplo, né? As bênçãos para o povo de Israel. As maldições para o povo de Israel. Segundo a Bíblia Sagrada. Então, o aluno pega o papel, faz a leitura, você questiona. É bênção ou maldição? Ah, é bênção. Coloca no cartaz da bênção. É maldição. Coloca no cartaz de maldição. E assim sucessivamente. Se quiser também, pode levar uma caixa misteriosa. Coloque esses papéis dentro da caixa misteriosa. Cada aluno vai, pega um papel, lê e emite opinião. Se é, não é, se não entendeu, não entendeu e assim por diante. A criatividade agora é sua. Mas se prepara aí, viu? Pegue sua caneta, seu caderno, porque você pode fazer suas anotações. Vou passar para vocês agora as bênçãos e as maldições para o povo de Israel. De acordo com a sua obediência ou desobediência. Pegou caneta, pegou caderno. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos. Slides. Explicação por escrito. Dinâmica digitada. Plano de aula. Video chamada. Leitura diária. Atividade online e em PDF. Mapa mental. Grupo VIP. Ideias para o encerramento do trimestre e apresentações. Simulados. Certificados. WhatsApp. 73-98141-8544. Pastor Geovane Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro para assim receber todos os nossos materiais, deixo aqui meu WhatsApp. É só entrar em contato conosco. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem o link para que você possa citar o nosso grupo de informações para se tornar membro. E assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos, venha ser membro. Agora anote aí as bênçãos de Deus para Israel na obediência. Exaltação acima das nações. Se Israel obedecer a voz de Deus, seria exaltado acima de todas as nações. Vê Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Bênção nas cidades e no campo. Vê capítulo 28, versículo 3, Deuteronômio. Fertilidade e multiplicação. Veja versículo 4 de Deuteronômio capítulo 28. Ainda abundância de provisão. Vê no versículo 5. Vitória sobre os inimigos. É aí a bênção, viu? Veja no versículo 7, Deuteronômio capítulo 28. Bênção sobre o trabalho. Deus abençoaria tudo que Israel fizesse, incluindo seus celeiros e todo o trabalho de suas mãos. Isso acontece até hoje. Pensa no povo da prosperidade e ao povo de Israel. Onde quer que Israel coloque a mão, tem prosperidade. É promessa de Deus. Veja isso no versículo 8. Prosperidade na terra prometida. Veja no versículo 9. Reconhecimento mundial. Todas as nações reconheceria que Israel era abençoada e temeria o povo. Veja no versículo 10. Deuteronômio capítulo 28. Anote aí. Prosperidade em tudo. Veja o versículo 12. Ser cabeça e não cauda. Deus prometeu que Israel estaria sempre no topo, liderando e nunca sendo submisso, se permanecesse obediente. Veja o versículo 13. Então aqui, passei para vocês agora dez promessas de Deus. Para quantos eu obedecesse essas bênçãos estariam acontecendo? Todas elas estão descritas no capítulo 28 de Deuteronômio. Anote aí dez maldições que viriam sobre Israel por causa da desobediência. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Anote aí Deuteronômio capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 26. Você vai conseguir ver todas essas maldições que estão destinadas para Israel por causa da desobediência. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15 ao versículo 26. Primeiro, maldito todo o que fizer ídolos. Veja versículo 15. Maldito quem desonrar os pais. Versículo 6. Maldito quem remover os macros de propriedade. Veja versículo 17. Maldito quem fizer um cego errar o caminho. Veja versículo 18. Maldito quem preverter o direito do estrangeiro, do ofo e da viúva. Veja versículo 19. Maldito quem se deitar com a esposa do seu pai. Veja versículo 20. Maldito quem tiver relações sexuais com animais. Deus tem misericórdia. Versículo 21. Maldito quem se deitar com a sua própria irmã. Versículo 22. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Versículo 23. Décimo, maldito quem ferir seu próximo secretamente. Versículo 24. Maldito quem aceitar suborno para matar o inocente. Versículo 25. Maldito quem não confirmar as palavras desta lei. Versículo 26. Então dito que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Você vai pegar, pode ser o versículo, ou pode ser do jeito que eu estou mandando aqui para vocês, tá bom? Ah, e lembrando, se você quiser essa dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog gratuitamente. Não vai pagar nada por isso. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu adultos. E lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada. E também toda a explicação por escrito na nossa aula. Porque a nossa atenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então veja só. Você vai confeccionar dois cartazes. Primeiro cartaz, as bênçãos de Deus para Israel. Segundo cartaz, as maldições de Deus para Israel. E depois, você vai estar escrevendo aqui, no pedacinho de papel, as bênçãos e as maldições. E você vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno pega seu papel, faz a leitura e traz uma pequena explicação. E após isso, ele vai colar cada lugarzinho certo. Depois, você terá dois cartazes para compartilhar em suas redes sociais. Incentivar os alunos, mostrar para os alunos. Eu só sei que vai ser bênção pura sem mistura. Pergunta a você. Gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia. Que você possa aplicar com a sua turma. Só para o seguinte. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Vem participar da nossa família. E que Deus continue nos abençoando cada vez mais. Em nome de Jesus. Até a próxima dinâmica, crente. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos. Descomplicando a Teologia para Professores. Escatologia completa. Descomplicando a EBD. Curso básico em Teologia. Com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais. Em breve, lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Com o Pastor Giovanni Santos. Com o Pastor Giovanni Santos. Obrigado.